SCREENWORKS Love in Theory and Practice É o sétimo álbum de estúdio da Bonheurim, lançado 8 de fevereiro de 2010 no Reino Unido e França Bom, algumas características gerais do álbum, lançamento chegou para 8 de fevereiro de 2010 E o gênero é Rock Alternativo, Rock Glótico, Heavy Metal, duração 47 minutos de 1 segundo A gravadora é a Sai Records, da posição por conta de Matt Squire Cronologia é de Rhyme, digital Versight Doom, 2008 E os singles do disco é Heartkiller e Scarred to Death As faixas tem uns 13 canções E é isso